Música Demorou, demorou, e a palmeira balançou Demorou, demorou, e a palmeira balançou Piriquito é todo verde, verde da cor do mar Piriquito, bosta nova, Piriquito quer nadar de maior Demorou, demorou, e a palmeira balançou Demorou, demorou, e a palmeira balançou Piriquito é todo verde, verde da cor do mar Piriquito, bosta nova, Piriquito quer nadar de maior Demorou, demorou, e a palmeira balançou Demorou, demorou, e a palmeira balançou Piriquito é todo verde, verde da cor do mar Piriquito, bosta nova, Piriquito quer nadar de maior Demorou, demorou, e a palmeira balançou Demorou, demorou, e a palmeira balançou Demorou, demorou, e a palmeira balançou Periquito é todo verde, verde da cor do mar Periquito mostra nova, periquito é na tarde maior Demorou, demorou, e a palmeira balançou 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 Demorou, demorou, e a palmeira balançou